O primeiro bimestre deste ano registrou um aumento de 70,7% na produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus. Confira! As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus fecharam o primeiro bimestre com a produção de 190.589 unidades. Esse volume corresponde a um crescimento de 70,7% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram produzidas 111.645 motocicletas. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e Comotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, a marca de 190 mil unidades havia sido alcançada no primeiro bimestre de 2020, antes da primeira onda de Covid-19 no país. Em fevereiro, 107.046 motocicletas saíram das linhas de montagem, o melhor resultado para o mês desde 2015. Ainda de acordo com dados da Abraciclo, o desempenho do setor foi 28,1% superior ao registrado em janeiro, 83.543 unidades e 84,5% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado. A região sudeste é o maior mercado das motocicletas produzidas no Polo Industrial de Manaus. No primeiro bimestre, no sudeste, foram vendidas 64.299 unidades, o que corresponde a 39,3% do mercado. Em segundo lugar, ficou a região nordeste, com 49.975 motocicletas licenciadas e 30,5% de participação no mercado. Na sequência do ranking, ficaram as regiões norte, 18.144 unidades e 11,1% de participação. Sul, 16.183 unidades e 9,9% e centro-oeste, 15.092 unidades e 9,2%. As posições no ranking mensal foram mantidas. Sudeste, 28.082 motocicletas emplacadas e 37,9% do mercado. Nordeste, 22.624 unidades e 30,6%. Norte, 8.707 unidades e 11,8%. Sul, 7.586 unidades e 10,2%. E centro-oeste, 7.033 unidades e 9,5%. Ao avaliar os números, a Abraciclo afirma que a produção de motocicletas está em ritmo de retomada e a tendência é de evolução e crescimento para atender à demanda. A Abraciclo destaca que as associadas têm se esforçado para atender aos pedidos dos consumidores e que a tendência é que a demanda continue em alta. A Street foi a categoria mais emplacada com 35.522 unidades e 48% do mercado. Na sequência do ranking vieram a Trail, 14.119 motocicletas e 19,1% de participação. E a Motoneta, 9.928 unidades e 13,4%.